Uma mulher foi presa na madrugada dessa quarta-feira por abandono de incapaz. De acordo com o relato policial, ela, que é mãe, deixou uma criança de 7 anos sozinha em uma casa em Governador Valadares. E saiu durante a noite. Aí é problema, hein, Tomás? Vico, foi um problemão, viu? Isso aconteceu no bairro de São Paulo, aqui em Governador Valadares, na madrugada de quarta-feira. Essa criança de 7 anos acordou e foi até o quarto da mãe e não encontrando essa pessoa, ela passou a mão do telefone e ligou para o pai dela às 2 horas da manhã para poder informá-lo que estava sozinha dentro de casa. Esse homem ligou para a polícia e também foi até o local. Ele chegou junto com os militares que chamaram, a criança foi até a janela e conversou com eles falando que a mãe não estava. Mas eles ligaram para o telefone da mulher e ela não atendia de forma alguma. 45 minutos depois, ela chegou em casa, segundo os militares, e o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez. Então, não quis conversar com os militares, mas disse que tinha um ababá em casa e não conseguiu, não deixou, não permitiu que ninguém entrasse dentro de casa. Segundo os militares, depois de uma longa conversa, ela concordou em ir até a delegacia para poder fazer o depoimento ao delegado de plantão e a menina ficou aos cuidados do pai. Uma situação constrangedora, amigo, e a gente já sabe, a gente já contou casos semelhantes a esse aqui em cidades próximas a governador Valadares e sabe que o desenrolar disso é sempre um problema, não só para os pais como para a criança. A cabecinha da criança fica confusa. É, fica confusa, né, Tomás? E vai gerar aí um desdobramento técnico do ponto de vista jurídico, que é a perda do patro-poder, né? A pessoa pode perder a guarda da criança em razão de uma atitude dessa. É claro, vai ser lá, o inquérito é que vai desenrolar e vai dizer qual é o motivo desse abandono ou não, né? Se tinha alguém na casa ou não. E outra coisa que pode acontecer também, que é muito perigoso, Tomás, é a criança, sei lá, né? Porque a gente sabe das pera altíssimas, a criança acordar ali, manusear alguma coisa que possa gerar, colocar fogo na casa. Problema danado. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouco ele está de volta aqui.